Inverno 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 Música Um belo dia eu só me lutar Me fazia tudo o que eu queria fazer Me lembra que vai me arrumar E eu recordo os tempos junto a você E em tudo o que eu faço Não existe ninguém Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber Saber o que eu queria Se tu e eu não me se deixaram levar Se eu recordo o que me aconteceu Um belo dia eu só me lutar Para me dizer que a pele sonha é seu E no ar eu me respiro Eu sinto prazer Eu sei que eu sou Eu sei que eu nasci pra saber Eu posso falar pra você 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 Eu posso falar pra você